Com essa limonada, ô Gabriel, pega um copo, toma um pouco dessa limonada, ô Kai. O que que tem nela? Não sei o que que tem, experimenta. Por quê? Ué, por quê? Pega um copo, bebe um pouquinho pra você ver. Você não colocou cachaça aí não? Não sei o que que tem, que tá tão gostosa. Ah é? É. Você não colocou cachaça aí não, né? Cachaça, você não colocou aí não. Não, você tá ficando maluco? Era só limonada. Meu Deus do céu, eu coloquei limão. A vó experimentou? Não. Não? A limonada do vô. O que que tem? Você experimentou? Tá tão gostosa que não sei. Experimenta pra vocês verem. Escuta, fecha sua porta aí. Ó, vô, foi você que fez? Foi eu que fiz. É? Tá bom? Nossa senhora. Quer sentar aqui, linda? Tá até grossa. Senta aqui, toma uma cadeira. Eu vou preparar uma mesa pra tomar. Mas senta, né? Tá até grossa, né? De açúcar. Tá até grossa de açúcar? Nossa senhora. Ó, a vó falou que tá uma delícia. Quer pegar essa? Pega essa aqui. Puxa aí. Pra compensar o doce? Tá bom, hein, vô? Olha aí. Tá bom, não tá? Uhum. Não sei o que que aconteceu. Você acertou a mão. Acertou a mão, Gabriel. Puxa, que ele tá querido, né? Chumiu, ah, tá ali. Chumiu. 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 Tem que ficar bem aqui. Tem que ficar bem aqui. Tem que ficar bem aqui. Não dá melada aqui. Ah, mas eu volto lá. Não dá. Tá melada. Oi? Você gosta de corta melada. Tá melada, Gabriel? Hã? Tá doce. Tá aqui o copo. Você que tá... Quer beber, bebe. Não quer, não bebe. Quer beber, bebe. O que você acha, vó? Você experimentou? Ah, isso me deu do Gabriel. Meu Deus do céu. Tá boa, não? Tá, tá. Uma delícia só. Tá boa, Gabriel? Quem tem diabetes não pode, né? E agora, hein? Tá um veneno. Tá boa, vó? Oito e meia. Tá boa? Oito e meia. Olha o copo aí. Você tá aí pra você experimentar, meu Deus do céu. Experimentar, tá bravo? Sério. Vovô, oito e meia. Oito e meia? É. Vovô. Vovô. Você acertou a mão? Tem queijo aí. Tem um pouco de salão. Tá aí um potinho que eu copiquei tudo. Tem sorvete? Tem. Você quer sorvete? Ô, vida boa, hein? Mas vai que tá gelado? Ah, não sei. Tá gelado. Tem que tá gelado aí. Tem sorvete de pote. Levar tudo pra tua casa. Olha lá. O que é isso aqui fedido, vó? O que é isso aqui? Fedido? Nossa. Quando a Anésia fica da trabalho, ela serve isso, não, irmãos? Ah, eu nem sei o que. Ah, acho que é o peito de fêmea que eu cozinhei, desfiei. Preciso fazer. Não, tem sorvete não. Não? Tem uns potinhos assim, ó. Ah, a potinha é seu. Mas eu tô começando. Não, mas tem... Esse potinho é do... Não sei o que eu sou. É... Vai, vamos ver isso daqui. Vamos ver isso. Que droga, né? Que bom. Primeira vez que eu ouvi você acertar desse jeito. Primeira vez o quê? Que você acertou a limonada. Que você acertou. Ah, nunca acertei. Não. Igual essa? Não. Porque foi feito tudo com o pé. Ô, louco. Não quero mais, não. Pega esse potinho aqui. Quero mais, não. Não indica esse potinho aqui. Só vim pra que eu começo a comer. O que dá pra comer? Potinho. Você também não sabe ainda, né, vó? Não. Isso aí não importa. Coisa mal, né? Você descobriu que o homem vem aí amanhã. Ainda não falou nada, vó. Você vai e vem. Ela não confirmou, vó. Vou ver certinho e te aviso, tá? Me avisa que ninguém avisou que vinha a gente aqui às quatro horas fazer negócio com a dentadura. Eu esqueci, meu. E deu certo? Deu. Graças a Deus. Deu. Tudo certo. Eu tava lá na maca da Emagrecentro lá. Eu esqueci totalmente. A moça me ligou lá. Falou. Aí o meu pai me ligou depois. Em sequência, assim. Ela tava terminando. Meu pai me ligou. Eu atendi com outro celular. Fiquei esperando lá. Falar pra atender meu pai. Falar com meu pai. Falei com meu pai. Ele passou uma outra função pra mim. Parece que não ia estar lá no outro quarto. Não é o povo lá de aqui que mora. Por lá de baixo do cemitério. Não tá escutando bem, não. Puta que pariu, viu? Abaixa o cemitério. Ah, cara. Veio uma cartinha lá de Goiás. Diz que pra quando você fazer vídeo, eu vou mandar um alô pra menina lá. Agradecendo a cartinha. Bebe, 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 bebe. Vamos fazer isso agora. Já resolve. Matar dois coelhos com a paulada só. Cadê a cartinha? Ah, tá ali aquela marronzinha ali. Marronzinha? Como que é o nome daquele locutor? Que no começo eu vou... Maria Eduarda. Vamos se lembrar. Caiu. Caiu. Maria Eduarda mandou uma cartinha aqui pra gente. Escuta aqui. Eu tô vendo. Amanhã... Não, amanhã não tem que ir no coiso lá, não, né? Depois da manhã que nós vamos no pronto-socorro. É. É. Amanhã, amanhã, você vem cedo aqui, dá pra às oito e meia, ou nove horas, por aí, mais ou menos. Você vai me pegar e fazer uma ligação. Como é que fala aí no celular pra menina aí? Como que ela chama? Leia aí. Mas é isso que ele tá vendo, né? Hã? Não fica atrapalhando. É isso que ele tá vendo, por fazer. Fazer uma ligação pra ela? É, mas fazer amanhã, não agora. Agora a gente já tá dormindo, pode ser? Eu não sei que tamanho que ela é. Mas depois ela vê. Depois ela vê no vídeo. Hã? No vídeo ela vê qualquer hora, amanhã, depois da manhã. Ah, não é bom, né? Mas vocês já mantêm amanhã, às nove horas, mais ou menos, ela tá acordada, né? Não é? Você acha que você vai fazer aqui e ela já vai tá vendo lá com você, tendo? É velho, eles velho mexendo com aquela porca e aquela droga lá. Ela não consegue, ela não consegue captar como é que funciona a droga. Não consegue. Já pensamos de explicar, mas não tem jeito. Então pode fazer o vídeo aí agora? Pode ser que dê certo, não sei se ela vai tá aqui agora. Como é que funciona isso aí? O Caio tá olhando lá no celular pra ver se vai dar certo fazer agora. Ou só amanhã? Ah, bom. Então tá bom. Ele já tá, ele já tá, ele tá vendo lá, tá vendo. Mói, que a gente vai agradecer ela, viu? Já tá corrigando. Já estamos ligando pra ela. Oi, gostaria de falar com Maria Eduarda Marques Leite. Então é eu mesmo, mano. Foi você que mandou uma cartinha pro vovô Nésio? Isso. Isso. Tá bom, então. Então vamos ver o vovô Nésio aqui de frente a frente. Viu pra cá? Ei, é ela. Então a gente pode agradecer ela aqui agora? Pode, pode. Como é que ela chama? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Aqui é o vovô Nésio. Olha, que Deus te acompanha, Deus te ajuda e de tudo quanto é coisa boa acontece com você. Deus te abençoe. Eu agradeço por tudo. Fica aqui o meu abração de coração. Muito bom. Muito bom. Eu que fico muito agradecida de ver o Senhor. Quando a tia Miriam me falou que te conhecia, eu fiquei emocionada. Ela mandou uma cartinha. Eu fico muito do meu avô e eu vejo seus vídeos todos os dias pra matar a saudade dele. Ela mandou uma cartinha. Você gosta do vovô Nésio? Eu gosto demais. Então, e eu gosto de você também. E que Deus te abençoe. Isso. Mostra um pouco a vovô Elza. Mostra a vovô Elza agora. A dona Elza. Essa daí é a vovô Elza. É boa? Pra ela que você é, quem que você é. Fala pra ela lá, não é? Eu falo pra você quem que eu sou. Meu coração que ela quer acelerar. Vocês estão muito iguais aos meus avós. Ah, é? Aham. A minha vó tinha o cabelinho branco igual da senhora. Deu certinho. Deu certo. Que bom, né, bem? Toda vez que eu tô com todos os seus vídeos, né? Ele é vivo. Acho que eu vi Goiás também. Ela tá lá em Goiás, você tá pensando? É. Eu? Ah, que bom, né? Olha, ela é melhor que você lá tá lá. Eu fiquei até emocionada. Ah, mas você fica emocionada, né? Mas tem uma pessoa que deve se ligar pra ele. A gente é simples, é igual você. Quando resolver que vai fazer um show lá em Ribeirão. A gente tem que ligar pra ele. Ele falou que ele vai vir aí. Sim, mas vocês são muito especiais, muito humildes. A gente, é tudo que tá faltando no mundo. A sua família representa, né? O amor da família, o cuidado que vocês têm com os negros, com a família. E hoje a gente não consegue mais ver isso, né? Não tem mais isso, né? Isso. Aham. É, mas é o que mais importa na vida da gente, é isso, o amor entre família. É verdade. É. Amor entre família é tudo, né? É, lógico. E hoje em dia tem tantos filhos, filha que nem lembra dos avós, não lembra de ninguém, né? Só querem ficar bagunçando e isso aí não é bom, não. É, eu morava com a minha avó e com o meu avô. Aí os dois, os dois faleceram muito perto, assim. A minha avó faleceu em fevereiro e o meu avô em março. Nossa. E aí, eu tinha 14 anos na época e aí a gente fica com muita saudade, né? Maria Faiela? Maria Eduarda. Maria Eduarda. É gostoso, né? Eu tenho, eu gosto muito de vocês, muito mesmo. Eu não parto com vídeo. Obrigada, bem. Obrigada mesmo, viu? Deus abençoe todos vocês aí, viu? Amém. É muito gratificante pra gente ver tanto amor, assim, de tudo quanto é lado. Pra gente, a gente nem sabe por que tem tanto amor pra gente. Mas tá bom. Graças, Adriana, enquanto a gente tiver saúde, a gente vai tocando os vídeos aqui com o Caio. E o Caio tiver, o Caio tiver tendo paciência com nós. O Caio é um neto muito bom. Ele vai, ele vai ser dom, ele vai ser muito bom de Deus, porque tem muito amor por vocês. É, ele é muito bom. Mas ele é todos bons, não é só ele, não. Esse aqui também é um amor, ó. Esse aqui é um amor. É. Ele é uma joia. Mostra você essa dona Alta. Ah, eu fico escondidinho. Esse aqui tem vergonha. Tem vergonha. Quando eu for aí visitar a Tia Milha, eu vou aí visitar vocês também. Vem sim, pode vir, vem. Tá às ordens, viu? Eu falei pra ela, ela é a maior inocência. Ela vai ser o seu anéis, eu moro à parte da minha casa. Aí eu fiquei, eu falei, mentira, ela não se... Quem que é a parede dela? Pergunta quem que é. Eu não conheço direito, ela mora lá embaixo, perto onde é a prefeitura, a escola lá. Como é que é o nome? Como que é o nome dela, vem da sua tira? Ela chama a Miriam, o filho dela, é o Ricardo, tem uma oficina. Ela é do Cristi. O Ricardo Cristi e a Miriam. É o Ricardo, né? Isso, aham. Tá. A gente conhece, a gente mora na mesma rua. Ela me falou, não sei, eu falei, então... Ela tava aqui em Goiás e ela foi pra São Paulo, voltou pra São Paulo. Aí eu falei, você vai levar um carro pra mim, porque eu não tô nem acreditando nisso. E aí ela pode deixar, minha filha, que eu levo. Aí, hoje, quando ela me mandou uma mensagem, eu deixei essa porta lá. Aí, meu coração até falso. Quando você puder vir pra cá, venha pra cá. Nossas portas estão abertas e a avó faz um pão de casa, um bolo bem gostoso. Já põe a avó pra trabalhar, já. Depois, depois eu vou mandar uma foto aí no seu direte dos meus avós, pra você ver como parece com o seu avô e sua avó. É muito parecido. Legal. O meu avô era bravo, assim, igual o seu avô, assim, sabe? Quando ele tava na cozinha, ninguém podia mexer em nada. Você não imagina o que eu passo aqui. E o meu avô era igual a sua avó, muito calma. Tudo tava certo pra ele. Muito parabéns, viu, Caio? Você é... Eu, assim, eu queria poder ter tido essa oportunidade que você tem, né? Que é de retribuir tudo que os avós faz pra gente, né? Obrigado. Porque a avó e a avó é mais pai e mãe do que a mãe e o pai mesmo, né? É pai e mãe duas vezes. É tudo na permissão de Deus. É assim, infelizmente, não, né? Deus precisou e eles voltaram. Então, assim, quando eu vejo, né? De mais a doceira, eu fico muito orgulhosa. Porque eu sei que ainda existe, né? Pessoas que cuidam dos avós, de quem merece ser cuidados. Se bem que eu não cuido muito bem, não. Eu só dou cachaça pra eles. Mas tadinha, ele merece, às vezes. Tão fofinho. Tá certo. Muito obrigada, viu? Imagina. Fala, fala, tchau. Tchau, minha amiga. É, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ei. Ei. Ei, irmão. É. Tchau. Fica com Deus, viu? Isso, tchau. Maria Eduarda. Você vai sair no YouTube, tem problema? Não, não tem problema, não. Então, beleza. Combinado. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Fica com Deus, viu? Deus abençoe todos aí. Um beijo. Um beijo pra você também. Fica com Deus, viu, bem? Tchau, tchau. 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 É isso aí, gente. Imagina a alegria da pessoa. A pessoa chega a chorar aqui pra falar com o vô e falar com a vó. É porque assim, vó, ela amou muito o vô e a vó dela e aí ela perdeu e ela sente essa falta. Não só ela, como a maioria das pessoas. É menor e relembra do vô e da vó. Mas olha... Isso é muito bom. Isso é muito bom. De objeto, que é isso aí, não? É. Oi. Ai, meu Deus. Então, minha filha, ela tá lá em Goiás. Oi? Ela tá em Goiás. Em Goiás. Mora em Goiás. Espera aí que eu pego. Não, não sei se tem mais ninguém pra mim. Eu sou que tá. Você sabe? Uhum. Eu não sei. Eu sei. Poxa, eu ainda sei aquele sábado que tá, né? Isso aí. Ô, Caio. Abração pra Maria Eduarda lá de Goiás. Uma ligação dessa, como a gente fez aí, com o celular aí e tudo. Tem que pagar depois ou não? Não. É de graça. Show? De graça. Viu lá que eu falei que negócio que eu quero pra você ver. Não vai desligar não, hein? Que eu vou passar a... É coisa de admirar, né? Que Deus abençoe, pessoal. A todos vocês que se carinha enorme. Maria Eduarda, na simplicidade, mandou uma cartinha pra vovô e pra avó. Legal demais. E a gente já conseguiu contato com ela, fizemos uma ligação aqui pra ela e deu certo. E ela tem parênteses aqui em Rincão, que é mais legal ainda. Bacana demais. Nossa, bacana, é. Resolviu na hora, já fizemos uma chamada. Mas... Rápido, né, as coisas, né? Ela mandou coisa dela ali, né, como é que fala? O acesso dela. O acesso. Fala, o que ele quer...